Fala pessoal, beleza? Professor Paulo Pereira aqui, como é que você está? Tudo bem? Olha só que equação sinistra que eu trouxe para vocês hoje. x elevado a x, que por sua vez está elevado a x, que também está elevado a x. E aí, olha, infinitamente nesse padrão. Se isso é igual a 2, qual seria então o nosso valor de x aqui? Eu vou estar interessado somente em possíveis valores positivos, tudo bem? Bom, beleza. E aí, você consegue ter alguma ideia? Deixe um comentário para mim, tá bom? E agora, bora lá. Abra teu coração e vem resolver isso aqui comigo. Bom, pessoal, o que acontece? Eu tenho x elevado a x, que também está elevado a x, que está elevado a x, infinitamente. Tá certo? Então, bom, se a gente pensar aqui nesse x separadamente, O que acontece aqui É a mesma coisa que o total. Deixa eu ver se eu fiquei claro para você. O x elevado a x elevado a x elevado a x, infinitamente, é igual a 2. Mas aqui eu tenho x elevado a x elevado a x, infinitamente. Tá entendendo? Não, Paulo, não é igual não, porque tem um termo a menos. Mas como é uma quantidade infinita, isso não vai fazer tanta diferença. Você concorda? Então, vamos lá. Deixa eu ver se você está conseguindo o capital que eu estou querendo dizer. Eu digo que x elevado a x elevado a x elevado a x é igual a 2. Mas se eu desconsidero esse primeiro, o que sobra? Ora, x elevado a x elevado a x elevado a x, infinitamente. Que tem que ser também igual a 2, porque é a mesma coisa. Então, na verdade, eu caio em x elevado a 2 igual a 2. E aí é que a gente está preocupado somente com valores positivos e tal, Para, enfim, simplificar as coisas. Nesse caso, eu vou ter que o x, então, o que eu faço? Extraio a raiz quadrada do outro lado. x igual a raiz de 2, letra B. E aí, claro que a gente tem um processo de limite aqui, né, pessoal? Mas você concorda com isso? Deixa um comentário para mim, dizendo o que você acha dessa solução aí. Tamo junto, pessoal. Valeu.